Núria Amadruga mostra-se a amamentar afirma, é muito amor. Núria Amadruga foi mãe do quarto filho no passado dia 4 de dezembro. Núria Amadruga está a viver numa bolha de amor desde o nascimento do quarto filho. Vicente, no dia 4 de dezembro, fruto do relacionamento com Vasco Silva e tem partilhado imensos registros com os fãs. Na passada segunda-feira, dia 19 de dezembro, recorreu às redes sociais para publicar um vídeo amoroso onde surgia a amamentar o pequeno Vicente. É muito amor. Tenho andado um bocadinho ausente porque quero aproveitar estes momentos tão bons que passam sempre tão rápido. 15 dias do nosso Vicente, escreveu na legenda do registro fotográfico à caixa de comentários e encheu-se rapidamente com imensos elogios. Que delícia amiga, tão bom, a natureza é incrível, que fofura, ai! Não se aguenta, são apenas alguns dos exemplos. Tchau, tchau!